O Chim está ligeiramente assustado. Portanto, isto é uma sátira de portugueses que aquela casa foi uma troca de um terreno total e que o terreno coincidia em valor com a própria casa adquirida. E vem agora dar mãos com os portugueses para tentarem medir a opinião do povo, dizendo que aquilo não foi oferecido pelos seus amigos da Sociedade de Lousa de Toros, da Sociedade de Macroca. Os portugueses interrogam-se como é que o terreno em valor coincide exatamente com a casa que a troca. Portanto, ele levanta-se uma dúvida na mente dos portugueses. Não será que o Sr. Dr. Cavaco Silva está a querer fugir aos impostos? Naturalmente, os portugueses não querem um precedente que não dê um mau exemplo no pagamento de impostos. Ele indica que o Sr. Dr. Cavaco Silva refugiu aos impostos na permuta daquela casa. E eu tenho que explicar isso aos portugueses. E a minha coelhinha, que está aqui, vamos fazer tudo o possível para o Sr. Dr. Cavaco Silva ir à segunda volta a disputar os presidenciários e explicar aos portugueses como é que fez esse negócio em formular. Porque os portugueses são exigentes e não vão passar o cheque em branco com o Dr. Cavaco Silva. Para ele, portanto, governar o país, sem ele explicar direitinho essa história da culpa da casa, da permuta da casa, de uma organização daquela casa. Bom, bem, o Sr. Manuel Alegre, que recebeu o apoio do Sr. José Sócrates, que é um Primeiro-Ministro, que está chamoscado pela corrupção e pelo tráfico de influência dos tribunais. O Sr. Manuel Alegre, que já foi um grande revolucionário, mas que deixou de um ser, para ele ter o voto dos portugueses como pretende, tem que explicar direitinho como é que vai receber o apoio dos corruptos, de um governo corrupto, como é o governo do Engenheiro José Sócrates. Um governo que torrumpa a justiça, que torrumpa os tribunais. Aí ele tem que vir explicar como é aquela história da fácil culpa. Na verdade, é que se surpreendem o Sr. Manuel Domingo, do Alvaro, portanto, o tal Sr. das Esquatas, e deixam-se outros, os outros tubarões do PS, os ministros, o Sr. Armando Vara, o Sr. Penetes e outros. Os portugueses têm muitas dúvidas, e chegou agora o momento da verdade. Aí, naturalmente, com o nosso objetivo, o meu objetivo, e o daqui da minha coelhinha, é fazer com que o Sr. Dr. Cavaxinho vá à segunda volta para explicar aos portugueses como é que fez aquele negócio. Exatamente, porque eu vou contrariar todas as sondagens e vou buscar o voto de todos os portugueses indecisos, sobretudo dos jovens. Os meus votantes são as pessoas indecisas, as camadas jovens que já não acreditam nos políticos, e os reformados dos países que já não acreditam nos políticos portugueses, porque têm reformas miseráveis, e sim têm-se enganados. Vão me ajudar e vão contrariar todas as sondagens e me colocando a segunda volta. Eu a queria aproveitar aqui esta oportunidade para explicar aos portugueses o que foi com grande prazer, porque vi o país de Norte do Sul, na companhia do meu mandatário, o Sr. Marcio Amaro, a quem desde já apresento um eluvio. Ele sempre me acompanhou, sem desfalecer, por todas as cidades do país, e pediu uma grande ajuda nestes combates que eu andei a travar. O pequeno taxista, o Sr. Jaime, não gastamos nenhum dinheiro dos contribuintes, ao contrário das outras candidaturas, na verdade, que arrepanhavam pessoas com caminhonetas, pagas pelo arário público, pagas pelos nossos impostos, pagavam jantares aos cidadãos para terem empenhos na multidão, com o dinheiro dos nossos impostos. A minha campanha, fui lá a campanha, fui só do nosso bolso e do bolso de alguns amigos nossos, aqui do Fio Jal, alguns pequenos comerciantes que deram alguns donativos e nos ajudaram na campanha. Deve-se muito o êxito da minha campanha e o êxito da minha vitória ao meu companheiro, o meu mandatário, o Marcio Amaro, foi incansável. E o Sr. Jaime, que é, portanto, muito o êxito da minha campanha por vez. E quero dizer aos portugueses que tenham confiança, porque não se deixem enganados pelas sondagens, porque as forças do capitalismo selvagem estão acantonadas à volta do Sr. Abel Alegre e do Sr. Cavaco Silva, querem, portanto, levar este país à ruína e querem continuar esta velha polêmica. E está na hora dos portugueses dizerem basta. E por isto, pacote, e ainda os nossos impostos, e os portugueses, vai aumitar, o que é que for a portuguesa, o que é que for a portuguesa, mas que o país está a esconder bem dos portugueses, que estão à frente, e vai que os portugueses despachem, e a gente tem os portugueses, e a água, está toda branca, e agora querem injetar, e a água, está toda branca, e, portanto, e através de todas as medidas de hostilidade, o que é que for a infundar, é a risco, para a ruíncia, para presenciar os portugueses. E os portugueses têm que ter confiança, apoiem a minha candidatura, tentem a ouvir das sondagens, porque se os portugueses e as portuguesas se deixarem enganar, e se forem pagar a sua hostilidade, vão pagar do vosso preço. E nenhum português se deixa enganar, e se deixa migrantar, com as sondagens feitas pelas televisões, e pelas órgãos de comunicação social, afetos ao regime, ao regime que os têm, ao contrário das outras televisões de Portugal, nunca me tinha convidado para dizer umas palavrinhas, para ter um debate, nunca me tinha convidado pela pequena entrevista, apesar, mesmo tendo contra mim, a televisão da Madeira, os madeirenses ainda se encorcam com o Luís, vão-me apoiar bastante, porque eles sabem que eu sou um homem do povo, e que estou aqui para defender os portugueses, a defender quem paga impostos contra os pregadores dos impostos. E também estou aqui para combater por esses senhores magistrados do Ministério Público, que a maioria são corruptos, os senhores juízes dos tribunais, a maioria são fascistas, que perseguem os jornalistas, perseguem os programas, e protegem os corruptos, e esses senhores indignos do Portugal de Abril, também vão ter aqui da parte da minha candidatura, vá-se a vencedor, um vigoroso combate. O povo português, se não se deixar enganar, vai-lhe girar o Lula português, o operário, e vou defender Portugal, porque a ideia preconcebida, que algumas pessoas têm, têm que ser um académico, para ser Presidente da República, já haviam resultados perversos. Tivemos um académico durante 24 anos, que é o doutor Cavacozinho, já fui Primeiro-Ministro, foi ele Presidente da República, e o resultado eu recebia, e o país na bancarruta, e o país totalmente arruinado. E os portugueses têm que levar o paradigma, têm que apostar, fazer outra aposta. Coelhinha vai perseguir o doutor Cavaco, que é para eles explicarem os portugueses, como é que... como é que... naquela casa. Já foi eleito, agora eu sou o Coelhos. Ah, o Brasil é o Lula. Claro. E aqui, o pessoal, já foi o mais do Zula portugueses. Ou seja, não vai votar em Nenga, vai votar no Coelhos, que é boia, não vai. O Coelhos já mantém, Coelhos já comi Coelhos, e calhar o que era o que já... Acacetado. Ah, mas o Lula consegui, consegui mandar o Brasileiro inteiro. Não vai votar em Nquehill. Como votar em Nenja? Ah, vai, consertado. Ah. Ah. Obrigado.